E aí, tá querendo saber se desse mato sai cachorro, sai gato, sai algum bicho, além da cobra? Se você está buscando um relacionamento sério, está ficando com alguém e deseja descobrir se esse cara tem um interesse em ser seu namorado, ser algo a mais sério, ser algo a mais com você, fica aqui comigo que eu vou te dar alguns sinais importantíssimos de como você possa ver e descobrir se ele realmente quer namorar com você ou não. Eu sou Nelma Buquerque, especialista em relacionamento e conquistas. Se você é novata, seja bem-vinda de todo o meu coração, aproveita, se inscreva, toque o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que vão surgir por semana, né? Estou colocando vídeo uma vez por semana. Então, meninas, eu vou falar coisas que são, a maioria das vezes, essas coisas que eu vou te falar aqui, são básicas, só que muitas mulheres, elas acabam deixando, colocando uma venda nos olhos e fingindo que não está vendo aqueles sinais claros e evidentes de que ela só está perdendo tempo dela, né? A primeira coisa é você não sabe nada da vida dele, você não sabe se ele tem planos, se ele deseja morar fora, se ele tem vontade de construir uma casa, se ele tem sonhos de comprar um carro de determinada marca, você não sabe nada. Por mais que vocês fiquem ali horas e horas falando, você não sabe nada de importante, assim, de grande valor da vida dele. Quando o homem, ele quer algo a mais que uma mulher, ele vai ali falar um pouquinho da vida dele, dos sonhos, dos projetos. Se ele não faz nada disso, se ele não fala nada disso com você, é porque ele realmente não tem interesse nenhum contigo, tá? A segunda coisa é o homem, ele some do nada. Gente, o que mais acontece, as meninas falam comigo, ah, eu fiquei com ele e ele sumiu. Por que ele sumiu, né? Porque ele não tem interesse em ficar com você, porque ele só tem interesse sexual lá do carnal com você, entendeu? Quando o homem, ele tem interesse em ficar com a mulher, o que ele vai fazer? Ele não vai ficar sumido por semanas seguidas, ele vai de alguma maneira tentar entrar em contato com você, tá? Então, assim, se ele sumiu e desapareceu depois de duas semanas, isso é um sinal claro de que você, de que você pra ele não tem tanta importância, assim. Então, é melhor ficar um pouquinho mais espertas e ficar ligada nos sinais que a vida te dá. A outra coisa é bem básica, assim, bem óbvia. Ele fala que ele não quer relacionamento sério. Ah, Nelma, mas tem muita gente, tem muito cara que falou que ele não quer relacionamento sério e depois ele apareceu com outra mulher ali. Sim, por quê? Porque ele não quer relacionamento sério com você, criaturinha de Deus. Quando ele quer relacionamento sério, ele não vai falar isso pra você, que ele não quer nada, já deixando de claro, assim, pra você não investir e não tentar conquistar ele. Mas quando ele fala que ele não quer nada sério com você, se você é uma mulher, assim como eu sei que você é poderosa, o que você vai fazer? Você vai tirar o teu timinho de campo e vai cair fora, porque desse mato aí não sai cachorro, não sai coelho, não sai nada, além da cobra. Meninas, se você é novata, seja bem-vinda. Aproveita e se inscreva no meu canal, toque o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui comigo, tá? E com vocês também, é claro. A outra dica importantíssima de que ele não quer nada sério com você, ele não te apresenta a nenhum parente dele, nem mãe, nem pai, ao menos sequer fala da vida dele familiar, né? Você não sabe se ele tem irmãos, você não sabe se os irmãos dele são casados, você não sabe se os pais dele ainda moram juntos, você não sabe nada a respeito da criaturinha de Deus. É muito diferente o homem quando ele apresenta você pros amigos dele do que pros parentes dele. Tem muitas mulheres que veem o fato do homem apresentar ela pros amigos, aquilo dali com o santo grau, né? O santo milagroso, ó, ele me apresentou pros amigos dele e ela já tá se achando a íntima e a namorada do cara. Quando o homem ele te apresenta pros amigos dele, não é porque ele quer namorar com você, dificilmente é porque ele quer namorar com você. Ele apresenta pros amigos dele por causa do ego, porque você deve ser uma mulher gostosona e ele quer se exibir pros amigos dele, tá? Então fica a dica aqui importante que quando o homem ele quer algo a mais que você, ele vai te apresentar pros pais, pros irmãos, pros parentes dele, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu sou Nelma Buquerque, especialista em relacionamento e conquistas. Seja bem-vinda, aproveita e se inscreva. Um beijo, amor e paz. Um beijo, amor e paz.